Opa, mais um vídeo aqui de edição, hoje vamos estar fazendo edição de skin padrão Belém, skin point bus urbano, skin é comum, pintura curvada, logo de empresa, vou estar ensinando alguns macetes e dicas para quem não sabe, depois desse tutorial muito importante, eu acho que você vai saber fazer skin, eu ativei aqui o touch, primeiro passo você vai, obviamente você vai buscar sua base, depois você vai redimensionar, você vai pôr na resolução mais alta possível, isso vai depender, você pode botar o que você quiser, claro que não é assim, vou botar aqui na mais alta, na resolução máxima dele, e estamos aqui, com a resolução máxima não vamos ter problema de algumas figuras, você vai aqui, adicionar texto e imagem, e a partir daqui você só vai usar essa função, texto e imagem, vamos usar ela até acabar praticamente, vamos tomar aqui com esse Kaiopax VIP 3, é bem diferente a frente dele, mas é boa para fazer, eu vou estar ensinando uns métodos aí, primeiro você vai aqui, você vai adicionar um quadrado, você vai escolher a cor, você vai fazer a cor, vou escolher, eu não tenho a cor aqui, então vou, já começou para testar, vou fazer aqui uma mais ou menos, aí, tá bom, você vai apertar aqui para a cor ficar igual, normal você vai botar multiplicar ou escurecer, eu gosto de botar multiplicar no início, porque multiplicar ele é mais suave, o escurecer ele é mais grosseiro, porém, o escurecer não tem como fugir dele, aí normal você vai fazendo aqui, pronto, feito isso você vai apertar aqui, e vai duplicar a camada, como você pode ver, já nasceu duas camadas dele, você trava a primeira, porque você não quer mais ela, que eu estou apertando nela, não vai aparecer, agora se eu destravar, eu consigo mexer nela, isso evita bastante acidente, você travar a camada, acidente assim, eu digo, de você apertar, acho que vocês entenderam, e com essas camadas únicas, dá para ter um controle muito maior de cada desenho, pronto, que é a parte que é mais fácil, eu já fiz, então, só para não ficar muito grande o vídeo, eu vou fazer só essa parte aqui, e a parte da frente, claro que essa skin aqui não tem muito, primeiro deixa eu salvar essa cor aqui, que eu não, salvar essa cor aqui, que eu ainda não tenho, ela salva, aí o áudio vai ficar um pouco ruim, porque eu estou sem meu microfone, peraí que eu estou viajando aqui, aperta aqui na estrelinha, você vai salvar ela aqui nos favoritos, pronto, você vai travar a camada, por isso que eu vou tentar apertar um pouco mais fraco aqui, para poder não fazer muito barulho de batida, mas acredito que esteja de boa, aqui, praticamente não tem muito segredo, aí a partir daqui você vai ter que botar em escurecer, porque vai ter essa junção aqui, e essa junção é complicada, tá aí, trava ela por enquanto, agora aqui um dos modos você pode adicionar esse daqui, aqui, e adicionar esse daqui, que ele é manuseável, digamos assim, você vai pôr ele bem aqui, mais ou menos, as dois cantos dele, você já vai entender, não se preocupa, aí aqui você vai escolher o método dele, escolhe esse daqui, pontas quadradas, lateral, curvada, aí tu vai expor ele bem aqui, e ir redondando ele, outra mesma coisa, taca pra cá, daqui eu não vou fazer com muito cuidado, porque não, aí esse daqui é muito importante tu ter o desenho do ônibus, desenho não uma imagem de lateral dele, que a base de tudo tem imagem lateral, aí esse daqui tu procura alinhar mais ou menos com esse daqui, não tão alinhado, porque essa pintura aqui ela vai mais ou menos assim, é mais ou menos assim, tô fazendo aqui só pra, só na doida, aí tu joga essa camada pra baixo, pronto, e esse pedaço aqui que sobra tu pode fazer uma, pode puxar esse outro aqui pra cima, pronto, só que isso daqui tu vai fazer com calma, eu tô fazendo aqui pra, não é, é assim que faz, ou tu pode fazer aqui na frente, tu pode fazer do mesmo jeito, pode usar isso daqui, só que isso daqui vai dar mais trabalho, essa curva, porque digamos assim, dá pra tu mexer nela mais, é, não sei se vocês me entendem, tem que tá, tem que tá fazendo o contorno dela, vocês podem fazer isso daqui ó, pronto, aí daqui vai dar aquele detalhezinho aqui no canto, que sempre fica, tem gente que faz, aí tu vai, põe um escurecer, porque se escurecer ele vai ficar tudo igual aqui, vejamos aqui ó, ficou tudo igual, pronto, aí tu vai pegar aqui, vai dar um duplicar, joga pra cá, pra baixo, se quiser que fique aqui também, pode até tirar então, bora tirar, aqui tá com uma forma comum, forma comum escurecer, forma que pode manusear, e tá pronto, claro que, quando a gente, tu for fazer, tu vai ter que ter um desenho, uma imagem, tem uma imagem lateral, que é melhor que desenho, infelizmente desenho, uma tristeza, desenho vem tudo errado, aqui, aí mesmo esquema, tu vai usar esse, esse daqui, dessa forma aqui, aí tu vai deformando ela, essa daqui eu vou usar, essa ponte aguda, que não vai mais ter curva, olha aqui, aí você vai, fazendo aqui, seu trabalho muito louco, pra você ver que, a skin do urbano, é muito, muito, muito simples, tem gente que bate cabeça, mas porra, é muito simples, sendo que ano passado, eu fiz muito, que eu nem, aí tu trava, todas as camadas, pra não ter, não ter problema, louco, acabei adicionando, pronto, aí tu vai usar, esse daqui, pode ser essa mesma forma, pra poder pintar ele, tentar não bater, muito na tela, pra não fazer barulho, porra, tem um galo, cantando aqui, perto da minha casa, tomara que não, não atrapalhe muito, e aí, tava quase pronto, aí, aqui tu pode adicionar, um paradinho aqui, pode ser aquele mesmo, mas, tá de boa, só pra tu poder manusear aqui, claro, daqui tu vai fazer com calma, aí tu, vou adicionar outro aqui, não, só aperta nele, aperta aqui em duplicar, virar horizontal, deixa eu tirar esse daqui do meio, e tá ok, claro, eu tô fazendo com pressa, tu vai fazer com calma, que não vai te afobar, querer fazer rápido também, aqui ó, com pressa, mas saiu mais ou menos, agora, bora, já quando tá tudo travado, não vou ter problema, de salvar primeiro, aí, eu vou adicionar aqui, o logo, da empresa, adicionar esse, bora fazer um Belen Rio, Belen Rio Transportes, que esse logo aqui, tá meio, meio zoado, tá meio claro demais, aqui ó, adiciono a imagem, tu vai apertar aqui, nessa chavinha aqui, tu vai apertar aqui, no modo, modo de mesclagem, põe multiplicar, multiplicar, escurecer, vai dar na mesma, que é branco, o fundo, tu pode tirar, manter proporção, mas deixa ativado, daqui eu acho que, alguém já entenderam, essa proporção, no vídeo passado, aí tu pôs aqui, aí tu tá ensinando, um truque, bem bacana também, deixa eu ir atrás aqui, nem sei qual que eu uso, vou usar esse daqui mesmo, mas daqui tu vai, esse png meu aqui, não tá disponível, pra download, que é muito, quem sabe eu disponibilize, mas daqui tu acha, com facilidade, no internet, e no google, aqui você vai, tá adicionando texto, cidade de Belém, daqui tu vai ver a cor, o contorno, tu tira bem aqui, deixa em zero, e aqui tu escolhe a fonte, aqui ó, vou apertar aqui, tem as tuas, tem as do sistema, deixa eu usar uma aqui, do sistema, uma regular, só que não curti muito, tem essa daqui, board, mais ou menos, dá pra tu fazer skin, de Belém, só usando, essas fontes do sistema, que vai dar na mesma, tu pode achar uma, bem semelhante, tá aí, vamos supor, deixa eu baixar aqui, duplicar, e destravar ela, né, se tu travar, tu não consegue mexer, tem que destravar ela primeiro, tá aí, só pra mim fazer o, agora tem uma coisa muito importante, dá pra tu mover duas, duas peças, vamos supor, essas duas aqui, tu vai apertar aqui, nesse, nesse escolher, vai apertar nela e nela, trava ela, agora tu vai apertar, nesse três pontinhos, vai duplicar ela, olha, você pode duplicar, pode fazer um alinhamento, que é uma coisa, tu não vai usar muito, agora tu pode, agrupar todas as camadas, a selecionada, vão virar uma só, olha, a agrupura virou uma só, não alterou nada, e tu pode salvar ela, por exemplo, tu quer usar em outro ônibus, tu tá com preguiça de carregar, tu bota aqui, salvar a camada selecionada, aí tu vai salvar lá, que não é o caso meu, então tu vai, é, duplicar, vai pegar elas duas, e vai tacar aqui do outro lado, e pronto, duplica o logo da Belém Rio também, e pronto também, agora chegou a parte mais divertida, a parte do prefixo, divertida, vou seguir lá que eu tô falando, por lá, AT, já começa certo, BD, que é Belém Rio, vou inventar aqui um logo, sei lá, não sou muito bom de, 8899, sei lá, que porra é essa, 979, 102, claro, tu vai, se quiser fazer o original, tu vai escolher um prefixo, pronto, isso daqui tá bom, essa, essa fonte, agora tu vai adicionar outro, fazer o CEMOB, quem não sabe fazer assim, CEMOB, 118, só que pra CEMOB, a gente usa uma fontezinha mais, mais light, mais fraca, dá pra usar essa daqui, é claro, tu escolhe a que tu quiser, a que ficar mais parecida, com a da vida real, essa daqui não curti muito ela, mas vou botar, que é só o vídeo, pronto, BD, 02, CEMOB, tá melhor que isso, mano, impossível, aí eu acho que você já sabe, como é que funciona, peraí que eu apertei sem querer, duplica, joga pra cá, que eu não consegui ver, dá-lhe um reset, e taca ela aqui, pronto, acabou, aqui ó, pega ela de novo aqui, duplica, ô caçamba, duplica, taca aqui atrás, já era moleque, pronto, acabou tua skin, acabou imparcialmente, o resto aqui é detalhe, e também vai ser, você deu muita sorte, pegar essa base, porque essa base é muito bem feita, porque o cara que fez essa base, ele é muito camarada, você pode ter certeza, tu veja como ela tem esses detalhes aqui, não é qualquer base que tenha esse detalhe, isso daqui, daqui dá um trabalho da porra, fazendo as que não tem, aí bora lá, agora bora adicionar aqui, porra, eu não sei realmente qual é aquela linha, eu vou botar o teiro, e quem vier me corrigir, eu vou meter a porrada, eu não tô nem aí, porra, nem se inscrever o teiro, o teiro, aí sim, eu vou botar aqui, vai do jeito que eu quero, o vídeo é meu, eu, a skin é minha, aí, o teiro, bonitinho aqui, tu já sabe, eu vou nem fazer, aperta aqui, duplica, ou pode duplicar por aqui também, tu pode salvar ela, tudinho, agora olha o seguinte, vamos supor, tu tá com preguiça, ele tá com pressão, tu quer te resguardar, de fazer essa skin, tu pode simplesmente, guardar tudo aqui, pode selecionar todas, menos essa daqui, né, tu pode salvar ela, aí depois, quando tu for fazer outra skin, tu salva, eu acho tudinho, se for fazer outra skin, tu já vai fazer uma skin de roteiro, pro outro ônibus, já vai tá meio caminho andado, eu não vou salvar, porque eu acho bacana, tá fazendo do zero, tem detalhe que passa batido, se tu for fazer assim, mas dá pra tu, dá pra tu tirar de letra também, ou tu pode guardar a sua pintura, olha aí a pintura curvada, acabei, nem sei que caramba é isso, aí, olha só a pintura, duplicar, só a pintura, eu salvei ela aqui, tá ligado, tá ligado, então, aí você vai apertar lá, e salva tudo bonitinho, vou fazer outra skin, vai dar filé, e é isso aí, esse vídeo vai ficando, o vídeo já deve estar longo, minha internet tá, uma merda pra upload, tá aqui, eu nem sei o que fazer agora, acho que falta só, esses detalhezinhos aqui de, negócio pra cadeirante, tudo, vocês sabem colocar, com certeza, aperta aqui, adicionar imagem, setor, tu vai escolher o setor, tá aqui, aqui é uma bandeira do Pará, bonita aqui nele, pronto, só pra avacalhar, minha skin, a maior dificuldade do aplicativo, é que o zoom dele, é tipo limitado, bem aqui, não consegue arrastar a imagem, por um bom período, ainda é um dos limitantes dele, e também, de longe, se tu for adicionar, ô caramba, eu sempre faço besteira, ô caramba, o que que eu fiz aqui, aí, o ruim é que de longe, não dá pra tu mexer, porque a bola dele aqui, ficou muito grande, essas bolinhas de, aí tu não consegue manipular ele, esse que é um dos, dos pontos foda, desse aplicativo, que ele, errou foi nisso aí, aí pra tu fazer, tem que dar um zoom nele, mais ou menos, até aparecer, errei de novo, tá aí, eu tenho que dar um zoom, e tem que tá fazendo, essa parada aqui, eu tenho que tá caminhando, com ele, praticamente, isso eu achei chato, não sei se tem como configurar, até agora, eu não achei uma opção, então, é isso aí, agora, bora só botar a faixa, faixa refletiva, que é, é de lei, vocês porem, claro, que se o ônibus, não viner com faixa refletiva, ficar entre nós, ônibus sem faixa refletiva, é uma coisa esquisita, parece que tá, tá faltando algo nele, pronto, travei todas as camadas, tem nenhuma camada aqui, eu posso apertar à vontade, bora ver aqui, setor interno não, tá bem aqui, explorando, pronto, faixa refletiva, agora, quando tu for fazer, tu vai olhar a imagem do ônibus, na vida real, pra ter uma noção, da faixa, eu vou dar uma dica, que eu sempre tenho, assim, é sempre calibrar na porta, que parece que uma faixa é um merda, uma faixa, ela cabe assim, mais ou menos em uma porta, mais ou menos assim, assim que eu calibro, acho que, quase toda, assim, eu faço essa média, aí tu pode pôr ela em cima ou embaixo, vai depender do ônibus, modelo que tu quer fazer, duplica ela, põe ela aqui, não, aqui não, aqui, duplica, aperta ela de novo, tu pode duplicar logo ela um monte de vez, pra estar evitando esse transtorninho, apertando, duplicar tudo, aí põe uma na porta, tu põe do jeito que tu quiser, daqui é teu, teu critério, não vou fazer aqui, vamos supor que eu botei tudo aí, também tu pode, vamos supor que tu vai fazer várias skins dela, aí tu não quer fazer esse trabalho de novo, tu vai apertar aqui, aqui nesse quadrado, selecionar todas, como sempre, aí tu vai salvar, salvar a camada, isso aqui e tal, eu fiz isso num ônibus aqui, acho que foi o, acho que foi o primeiro lá, foi, sei lá, ônibus rodoviário, ah tá, foi o Vista Bus HI, parece, 6x2, aí tu vai aqui, carregar a camada, tá bem aqui a camada que eu salvei, pronto, aí claro, se tu for fazer pra esse ônibus, a camada vai vir bonitinha, vai ter nenhum problema, aí ó, veio todo desregulado, mas veio, veio o 8, só regular mais tarde, com calma, e é isso aí, isso daqui, não vou nem ensinar como pintar, que é a mesma merda disso daqui, adicionar quadradinho, texto, aqui tu já sabe, aqui já sabe, então não tem desculpa pra dizer que não sabe fazer skin agora, caralho, te fudei não, porra, porque eu xinguei nessa bagulha, acho que tem 3 inscritos mesmo, e não vai dar em nada, e é isso aí, termina o vídeo aí, o áudio deve ter sido uma bosta, mas tá valendo, é isso aí, nós vamos lá,